A filha bate na mãe e vizinhos se revoltam, né? Vamos a RIC Curitiba! Pode botar no ar. Um filho agressivo e uma mãe ferida. A tranquilidade dos moradores da Rua da Providência, Jardim Bom Pastor, em Sarandi, foi interrompida pela confusão. Todos correram para socorrer a mulher de 65 anos que pedia por socorro. Eu escutei um barulho de coisa caindo, o vidro quebrando. Aí eu peguei e falei assim, nego, obriga. Mas eu não sabia que era ele. Enquanto a idosa era socorrida, a polícia militar chegou e encontrou o agressor escondido no quintal da residência. A população ficou muito agitada com a situação. Bate em mulher, não bate no homem, seu safado. A polícia militar teve que usar a força física, inclusive, pois o rapaz estava muito agressivo, muito agitado. Ele foi colocado aqui na viatura e se dá encaminhado agora à delegacia. É revoltante isso daí! O cara desse tem que apodrecer na cadeia. Batei em mãe, vai e quer beber suas pingas? Bebe longe, pra fora. Agora vai fazer isso aí com a sacanagem, com a velha dessa? Se eu pegasse, tinha bagaçado esse cara aí. Depois de agredir a mãe, a população revoltada com a situação também agrediu o rapaz. Aqui a gente pode ver marcas de sangue, inclusive, num portão de uma casa vizinha. Essa revolta foi gerada, claro, além da agressão contra a mãe, porque ele estava com uma faca e ameaçava todas as pessoas que estavam aqui na rua, pessoas que estavam tentando ajudar a senhora. Uma vizinha que está gestante também foi agredida por ele. As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital para serem melhor avaliadas, mas, segundo os bombeiros, nenhuma delas corria risco. As duas vítimas se apresentam com o sentimento orientado, uma com a mãe com edema galeal, subgaleal frontal, e a outra vizinha que é gestante, apresenta um hematoma em braço. O morador da rua teve a perna quebrada por ele recentemente. Ele só não matou o senhor porque nós tudo foi em cima dele para segurar ele, ele pegou e saiu com um punhal para lá e guardou num bar lá, e a polícia pegou o punhal e não prendeu ele, deixou ele solto para fazer essa p*** que ele está fazendo. Ele é um risco para a mãe e para vocês também? Para nós também, porque se a gente vai socorrer ela, ele vem em cima de nós. A própria cunhada do agressor teme que ele volte a agredir a mãe quando for solto. A família quer que ele fique preso. Toda vez que ele vai, ele fica uma semana e solta. Aí ele agride de novo, bebe, quebra tudo dentro da casa dela e ela não sai porque é a casa dela. Eu tenho até medo de um dia chegar na casa dele e não encontrar ela mais viva. Porque vai acontecer. Se soltarem ele, vai acontecer de ele ter que matar ela. É só isso que a gente está esperando? Por que ele não pode ficar preso? Por quê? Vai soltar? Vai soltar e vai agredir de novo e vai matar? Agora eles têm que prender. Porque se não tiver lei nesse mundo, vai ter o quê? Bem, a PM levou para a delegacia de Serandir. Mas as vizinhas temem que ele volte, enche a cara de novo, e ele bate na mãe para a mãe dar dinheiro para ele beber. E ele bebe todo dia, todo dia, todo dia. E ainda marca fiado na venda lá no Encompra Cachaça, no nome da mãe. A mãe proibiu que ele fizesse isso, mas complicou ainda mais a situação dele, ou dela. E ele vai ficar preso? Não, não vai ficar preso, não. Tentativa de homicídio? Não cabe. Não cabe. Deveria dar uma tentativa de homicídio nele. E botar uma preventiva nele para ele ir à júria. Porque tentativa de homicídio vai à júria. Mas até o bombeiro já constatou que é lesão leve. Mas a camassada de pau que ele deu na mãe foi grande. Foi grande. E ela foi para o hospital e foi liberada e voltou para casa. Agora, vai ficar, vai ficar assim? Vai ficar assim? O cara é doido? Ah não, é alcoólatra. Alcoólatra é doença. O alcoolismo é doença. Tem que internar esse cara. E pode internar agora, mesmo que ele não queira. É verdade? E aí E aí E aí